Hello, 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 divulga-amores! Hoje o nosso vídeo vai ser diferente, tá? Não vamos aparecer no vídeo, só agora no início. Vamos fazer um vídeo pra você que tá querendo vir pra o São João do Campina Grande. Vamos mostrar mais a estrutura, o som, vai ser o som ambiente. Como se vocês estivessem aqui viajando e passeando junto com a gente. É um vídeo onde a gente vai tá explorando o local, mostrando a estrutura pra vocês. É um vídeo que vocês não vão ver muita gente, tá? Porque é durante o dia, mas só vocês conhecerem um pouco da estrutura. E hoje é um domingo, abriu às 4 horas, o pessoal já estão entrando, estão chegando. Vamos embora, porque vocês estão doidos pra conhecer a estrutura. E hoje é um vídeo que vocês conhecem. E hoje é um vídeo que vocês conhecem. Um vídeo que vocês conhecem. E hoje é um vídeo que vocês conhecem. E hoje é um vídeo que vocês conhecem. E vocês conhecem o seu Datum Campin様. E hoje é um vídeo que você conhece praticamente do P allesكون caça 3 do campo. Música Amém. 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 Amém.